Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidelli Santos. A experiência de viver outdoor. Maréu Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Sempre às 19h. Com reprises às 7h da manhã. Aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco. Que o programa de hoje está impedível. E aí E aí E aí Mariel Santos, qualidade é fundamental. Mariel Santos, qualidade é fundamental. Mariel Santos, arte em transformar. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos, a experiência de viver outdoor. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Anuário Mariel, direto da Mariel Santos, é claro. E a nossa convidada muito especial, Eliane Correia. A designer de interiores, Eliane Correia. Um projeto incrível, que figura no anuário. Sim, porque é uma novidade no anuário Mariel, um projeto comercial. E dessa vez, nós fizemos com a cliente um briefing muito legal, porque ela não sabia bem o que ela queria. Mas o forte dela seria o nude. Então, deixar um ambiente de uma loja exclusiva, com produtos exclusivos para clientes. E ela queria uma coisa bem aconchegante. A gente está compartilhando um pouco das imagens com o nosso público, para que eles entendam um pouquinho do que a gente está falando. Mas esse tom rosado, primeiro que é muito calmo. Ele dá uma atmosfera de tranquilidade. Ao mesmo tempo, esse abraço. É a sensação que a gente tem. E é curioso, como hoje nos projetos comerciais, se consegue trazer um pouco mais de... Eu digo que esses projetos são muito humanizados. Um pouco dessas referências de casa. A gente consegue ter essa sensação de que eu estou em casa, embora num espaço comercial. É verdade. E o bom de um projeto totalmente personalizado é isso. É que a gente invade a mente do cliente, tenta captar o sonho dele. E a ideia era realmente essa. Que a cliente, porque é uma loja feminina, é uma boutique, e a ideia era essa. Que a cliente chegasse e se sentisse abraçada. Se sentisse num lugarzinho onde tivesse um cafezinho, um bolinho, uma champanhe, né? E também ela pudesse desfrutar de um ambiente pequeno, mas onde ela podia fazer as escolhas dela. Então, foi muito interessante esse projeto, mesmo porque as clientes, elas são atendidas com hora marcada. Então, é uma coisa mais exclusiva, mais aconchegante. E a ideia de montar esse rosê com nude, com o metal, né? O metalon rosado, isso tudo deu uma suntuosidade, beleza, mas leveza também. É interessante, porque você, inclusive, vamos chamar a atenção para os materiais, não é? Sim. Ali você tem um bianco, né? Que na verdade é um elamínico, né? Sim. Nós usamos bastante ele para poder clarear, né? Deixar aquilo calmo, né? Mas com imposição. E aí vem esse toque, essa sensação de marmorizado. Esse marmorizado é maravilhoso. Por quê? Porque com a iluminação em LED, ele deu uma suntuosidade num balcão de atendimento, né? Onde a cliente, obviamente, ela tem que passar no final da compra dela, mas que logo na entrada da loja chama a atenção. E é interessante que se fosse mármore de verdade, pesado demais, muito complicado às vezes, às vezes questões de custo, né? Para você trazer a peça. E é muito interessante que hoje a gente consegue ter opções muito inteligentes. Que parecem. Que parecem. E esse parecem ficou... Porque as primeiras versões eram parecidos muito parecem, mas não é. Verdade, verdade. Não é verdade. E hoje a gente vai percebendo que na hora você fica na dúvida, né? Tem que passar a mão para ver se é geladinho, aí percebe que a textura... É verdade. É que ele é mais quentinho, então deve ser um fundo de madeira e tal. Então é interessante como você pode hoje brincar com esses elementos e aí você vê no móvel planejado, que acaba sendo muito interessante, muito inteligente também. Sim, a impressão quando se entrava é que era mármore, né? Aí você passando a mão... E aí leva também, né? Aquele negócio do toque, né? E quando a cliente punha a mão ali, ela falava, nossa, pensei que era mármore. E ficou, mas ficou muito bonito, realmente agradou a todos e o mais importante é agradar o cliente, né? Agradar aquela que iria receber os seus clientes e entrar dentro do sonho dela para fazer com que ele se tornasse realidade. Foi muito gratificante. Que legal. Eu vi que você, esse metalom que você usou também, tem uma... E de repente pede um design diferenciado novamente. Embora a mármore tenha em linha, né? Toda uma... Certos produtos, mas você, de certa maneira, pode fazer esse desenho adequado àquela necessidade muito específica. Aliás, isso é uma das questões muito positivas nesse caso. Sim. Esse projeto nós fizemos do metalom às araras, né? Então elas vinham, né? De cima do teto e já abraçavam a arara. Ficou, assim, muito legal porque ficou leve, sabe? Tudo muito leve. E as roupas também, é isso que a gente tinha que prestar atenção, né? De não chamar atenção para as araras, mas as roupas... As roupas. Que as roupas se destacassem nelas. E ficou muito leve. Muito legal. Contracenando com as cores que a gente aplicou nas paredes, né? Então ficou muito legal. E a iluminação também. A iluminação que deu também um toque especial no projeto. Agora você brincou com o teto. Totalmente diferente, né? Eu achei isso bárbaro. Você me viu. Essa ideia de flores partiu mesmo da cliente, né? Ela queria alguma coisa floral que chamasse atenção, mas que não tirasse a beleza das roupas, que era o principal objetivo de venda. Então nós fizemos uma ideia de iluminação no fundo, né? E as flores brancas, né? Se misturando com alguma coisinha de verde, em tons de verde, que realmente com a luz quente, ele deu um toque que ficou maravilhoso. Eu acho o bárbaro a gente imaginar, né? E compartilhando as imagens, acho que o nosso público vai entender um pouco isso. Os espaços comerciais pedem uma certa cenografia. Sim. Eles são uma base, exatamente o que você estava colocando agora, né? Eles são uma base para dar destaque a determinados produtos. Exatamente. E esses produtos é que precisam, é que devem aparecer mais do que o cenário. Mas o cenário é ele que faz esse destaque, né? Que faz tudo aparecer de verdade. Isso é muito inteligente. O mais legal é depois você ver as clientes tirando fotos, selfie, né? E esse teto, elas o jogavam para cima assim, né? E aparecia. E foi muito legal isso, porque é uma novidade, né? E nós entramos assim, sem saber muito o que a gente ia fazer. Mas viajamos juntos e fomos aí na criatividade, né? Escolhemos uma florista bem legal, que é do Litoral Norte. E ela produziu para a gente conforme a gente queria. Que legal, que legal. A gente fica absolutamente encantado. E por isso está sendo muito gostoso compartilhar com o nosso público os 11 profissionais que participam do anuário aqui na Maranhão. 11 profissionais da nossa região. O que mostra o talento de vocês todos. A gente adora, adora isso. E a gente faz, né? Que gostoso que a gente pode compartilhar com o nosso público os projetos, o pensar dos profissionais. Isso é muito, muito gratificante para nós, tá? Pois é. Essa troca que a gente acaba sendo possível, né? Em função dessas nossas entrevistas. E o mais importante é que nós estamos num anuário nacional e até internacional, né? Tem arquitetos de Miami e de outros países, né? Que estão nesse anuário. E saber que um projeto comercial teve destaque nesse ano. E assim, dividir isso com profissionais maravilhosos da Baixada Santista, para mim, foi gratificante mesmo. Que bacana. Bom, já segundo a Merlene, já estão, já começaram as inscrições para os projetos, né? Do próximo anuário. Sei que já vem uma movimentação. Estamos aí, estamos aí vendo. Amarelo é, a gente se torna realmente fidelizado, Amarelo, porque o carinho no atendimento, a atenção, né? O profissionalismo, do começo ao fim do projeto. No pós também, os clientes ficam muito satisfeitos. Então, isso tudo acrescenta, né? Num planejado, onde a gente tem a expectativa que vai dar certo. Isso aí, perfeito. Anuário Marelo, direto da Marelo Santos, com a nossa querida Eliane Correia. Eu quero mais oportunidade de a gente conversar, que é uma delícia. Eu recomendo que o pessoal acompanhe o programa. Nós somos companheiros de Emissora. Somos, somos. O seu programa passa de manhã cedo. Isso, das 9h às 10h da manhã, nós fazemos um programa gospel, né? E na Santa Cecília TV, há já quase 30 anos. E estamos aí no mercado, né? Para poder compartilhar amor, profissionalismo e tudo que engloba coisas boas para a vida. A gente precisa tanto disso? Não. Não é, Claudio? Esse mundo tanto mutuado, tão estranho que a gente está vivendo, a gente precisa de boas histórias. A gente precisa elevar o nosso nível de pensar e de levar, compartilhar coisas positivas e boas para as pessoas. A gente pode começar de manhã. É verdade, é muito bom. Nesse espírito alto, respirando fundo, vamos lá. E coisas que acrescentam como essa também, né? Não só para mulheres, os homens estão muito interessados em projetos que satisfaçam, né? Então é muito bom. Santa Cecília tem coisa boa, né? Muito, né? Eu recomendo que o pessoal acompanhe a programação inteirinha. É isso aí. Eliane, obrigado. Eliane, obrigado. Prazer imenso. Adoro as nossas conversas. Um dia qualquer a gente vai compartilhar com essas bastidores, né? Isso. São muitas histórias boas também. Conversamos bastante, mas pra mim também é um prazer sempre estar com vocês e compartilhar coisas boas. É muito bom estar com gente do bem. Obrigado, obrigado. 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 Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. E a Eurocutina, há 10 anos, transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Mariel Santos. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Mariel Santos. 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 colocou já propositalmente dentro da loja e o formato dela todo orgânico pro pessoal de casa que quer ver uns detalhes quando chegarem aqui, é uma mesa assim que chama muito a atenção você sabe qual é a ideia? a gente tem visto muito os terraços integrados o terraço gourmet integrado com o living aí quase sempre a pessoa acaba pegando deixando de montar a sala de jantar no living na living sala de jantar e transporta a sala de jantar pro espaço gourmet, para o terraço gourmet, olha que legal quando você pode manter um pouco a descontração desse espaço gourmet mas trazer uma peça sofisticada aquela mesa de jantar você utilizou a palavra sofisticação que é assim a meu ver nessa linha que está maravilhosa além do tampo que é um granito super diferenciado aqui a gente pegou um tom mais escuro tem a linha clean também eles mais claros e tal mas aqui é propositalmente a gente colocou um tampo escuro combinando com essa luminária de corda que está maravilhosa deixou o ambiente sofisticado a iluminação super agradável também e acompanhando a gente pegou essa linha de cadeira que a gente chama de shell né a linha shell que ela tem o estofamento que dá todo o conforto a parte da corda náutica e o pé em madeira que é nobre né Cláudio é olha só os detalhes de acabamento porque aqui ao invés de parafuso a gente tem o acabamento sem aparecer essas peças até aquela sensação de que o móvel é todo montado é mas assim Cláudio a Tidelli deixa a gente bem mal acostumada essa parte do acabamento não é tão normal para a gente que a gente nem lembra mais de falar são aqueles detalhes que encantam trazem requinte sofisticação para o móvel exatamente e naturalmente é uma peça belíssima a gente fica imaginando e fora a ergonomia dela que é uma delícia de sentar ela tem todo o aconchego de uma poltroninha mas é uma cadeira mesmo né e o que eu queria que o pessoal de casa desse uma olhadinha é que eu falei sobre o pé da cadeira em ser de madeira e o pé dessa mesa também é de madeira então assim é uma coisa muito sofisticada que ao mesmo tempo para um local onde é uma área gourmet que é bastante usada tem muita gente que está fazendo isso que você falou e jogando também para o dia a dia né usa essa mesa no dia a dia é uma mesa muito assim coringa também né ela vai para a linha do contemporâneo mas também está no moderno e eu acho muito legal primeiro os acabamentos boas das pedras os veios né os veios essa brincadeira com essa irregularidade normalmente seria tudo padrão lisinha mas aqui tem esses detalhes que dão assim encantamento a peça dão sofisticação e essa linha orgânica veio veio para ficar mesmo né muito bonita é é um assim um padrão ímpar né e eu queria chamar atenção também Cláudio para esse tapete que está muito bonito esse desenho é né que dá todo um movimento para o para a área né da sala de jantar então eu acho que a gente criou um espaço aqui bem gostoso e eu queria te mostrar eu queria te mostrar esse móvel também que a gente acompanhou o tampo da mesa de jantar né continuamos com alumínio preto esse acabamento do puxador que é igualzinho o tampo chiquérrimo corda na verdade fita né aqui a gente tem o tipo da fita e dentro olha que delícia também o acabamento então assim um móvel pequeno que cabe bastante coisa para um aparador né e com toda a sofisticação e ao mesmo tempo tem toda a brincadeira da corda náutica design italiano design italiano é um designer que assina essas peças o capete também também as duas peças são assinadas também e eles são incríveis agora vai ter um lançamento desse mesmo design mas aí é para um outro outro momento nossa lindo lindo as peças são incríveis lembra você que apesar de vender a ideia do conceito outdoor mas é um móvel que você pode naturalmente sem dúvida nenhuma usar no complemento do seu terraço trazer aquela sala de jantar com a descontração mas não é porque a gente é descontraído que não precisa ser requintado ter requinte isso também Cláudio é nosso né e também é uma brincadeira da Tidelli também e queria chamar a atenção da bandejinha né que aqui a gente fez uma brincadeira com a bandeja da Tidelli também tem outros tamanhos mas é uma bandeja muito resistente aqui na nossa loja a gente usa muito no dia a dia e o pessoal precisa vir conhecer para saber tudo que a gente tem né porque como você falou a gente fala outdoor outdoor mas o bacana é que a gente eu acho que a gente coloca esse outdoor para mostrar que é muito resistente verdade olha impossível não gostar né do que a gente vê impossível não é ficar encantado com esse imobiliário com conforto ergonomia design sustentabilidade olha se eu fosse você vinha conhecer correndinho aqui a Tidelli colocar no seu próximo projeto itens né para realmente deixar sua casa absolutamente encantadora irresistível com certeza comunicação dinâmica produzindo o melhor conteúdo arquidecordo litoral paulista comunicação dinâmica Olá amigos eu sou Solange Duarte estou aqui para contar a vocês que estamos em um novo endereço a Galeria Duarte aguarda vocês para uma visita cada espaço da loja foi feito pensando em você Galeria Duarte essencial para a sua casa nosso programa fica por aqui inscreva-se em nosso canal do Youtube visite as nossas playlists lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos obrigado e até a nossa próxima edição tchau programa casa estilo e design oferecimento eurocutina transforme sua cozinha numa obra de arte via mar móveis para casa toda planejados e decoração porque você merece mais tidele santos a experiência de viver outdoor maréu santos qualidade é fundamental clube design e lojas associadas o melhor do design no litoral paulista immersion litoral überall o litoral pintura pad e mor Corinna presenha 醫生 cereosi esca um monta ou Victory oof ris ril lat Guys aún extension Par Arms excellence